O forró da pia é melhor do que o teu O sanfoneiro é muito melhor As morilhinhas a noite inteira A brincadeira leva o mundo a pó É animado, ninguém docila Chega, vai virar pra dançar Na entrada está escrita É proibido o roxelar É proibido o roxelar O roxelar é proibido o roxelar O roxelar é proibido o roxelar A poeira sobe, sua desce A gente vê o sorraia Olha o sanfoneiro, o roxelar Mas não pode reclamar Está ganhando dinheiro É pro dinheiro ganhar E ele deu na entrada Que é proibido o roxelar É proibido o roxelar O roxelar é proibido o roxelar O roxelar O forró daqui é melhor do que o teu O sanfoneiro é muito melhor As morilhinhas a noite inteira A brincadeira leva o mundo a pó É animado, ninguém cochila Chega, faz pila pra dançar Na entrada está escrito É proibido o roxelar É proibido o roxelar O roxelar O roxelar é proibido o roxelar O roxelar A poeira sobe, sua desce A gente vê o sorraia O sanfoneiro padece Mas não pode reclamar Está ganhando dinheiro É pro dinheiro ganhar E ele deu na entrada Que é proibido o roxelar É proibido o roxelar O roxelar O roxelar É proibido o roxelar 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 Obrigado.